Qual que é a alegria, a emoção de ser indicado, ter um trabalho redentorista indicado no Troféu Louvemos? Eu penso que a alegria é de perceber os dons de nossos confrades. Eles trabalharam, se dedicaram e fizeram com que esse trabalho chegasse até onde chegou. Então isso é uma alegria e isso também revela o aspecto da valorização da arte na missão. Então a partir da música eles estão fazendo esse serviço evangelizador, estão prestando esse serviço evangelizador à igreja. Então isso é muito importante. E o senhor como provincial dos redentoristas aqui de São Paulo, como o senhor enxerga essa importância de um trabalho redentorista ter agora essa visibilidade no cenário nacional da música católica? Eu penso que isso nos dá uma grande alegria pelo fato de que nós estamos cantando as glórias do Senhor. Santo Afonso, ele foi um grande músico e ele evangelizou pela música. Então essa evangelização pela música é muito importante e acredito que o ser humano é um ser musical. Ele é tocado pela música. Então vamos dizer que nós estamos lidando com uma maneira nova de pensar a evangelização. Santo Agostinho também dizia que quem canta reza duas vezes, então também cantar é uma forma de rezar. E a alegria é de que esse canto, esta inspiração chegue a todas as casas, a todos os nossos destinatários e que possa evangelizar. O senhor acredita que essa obra pode ser um incentivo a mais para a vocação redentorista? Com certeza. Acredito que isso atrairá muitos jovens, porque grande parte das músicas do CD, ela trabalha esse aspecto vocacional, trabalha esse aspecto vocacional, espiritual. Isso também é motivador. Os jovens hoje estão aí ouvindo as músicas, as diversas músicas, né? E quando se ouve alguma coisa que toca o coração, também o jovem se sente atraído por isso. Então isso é muito importante, falar a partir da música uma linguagem da juventude e tocar o coração da juventude.